O clima tá quente, vai ficar bem gostosinho Ela enlouquece quando escuta esse solinho Meu bonde tá formado Chame as amigas, então toca esse solinho que ela vai Empina 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 Vem com esse sol empinar, com a mara, com a cia Empina, 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 empina O clima tá quente, vai ficar bem gostosinho Ela enlouquece quando escuta esse solinho Meu bonde tá formado Chame as amigas, então toca esse solinho que ela vai Empina 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 7, 3, 9, 9, 1, 5, 8, 25, 8, 4, 9, 8, 8, 5, 2, 18, 15 MD Produções, estourado Mas quando a loira mandar, menina você desce Desce, oh desce Você desce, você desce, você desce, vai Você desce, você desce, você desce, vai Mas se concentra assim, vai tecendo pra mim Foi rebolando de um jeito que eu nunca vi Mas se concentra assim, vai tecendo pra mim Foi rebolando de um jeito que eu nunca vi Mas quando a loira mandar Menina, você desce Desce, oh desce Se concentra na batida O resto tu esquece Esquece, esquece Você desce, você desce, você desce Vai! Você desce, você desce, você desce Vai! Você desce, você desce, você desce Você desce, você desce, você desce Vai! 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 Você desce, você desce, você desce Loira, loira, loira classe A Mas quando a loira mandar, menina você desce Desce, oh desce, se concentra na batida O resto tu esquece, esquece, esquece Você desce, você desce, você desce, vai! Você desce, você desce, você desce, vai! Você desce, você desce, você desce, vai! Vai se concentrar sim, vai descendo pra mim Foi rebolando de um jeito que eu nunca vi Vai se concentrar sim, vai descendo pra mim Foi rebolando de um jeito que eu nunca vi Mas quando a loira mandar, menina você desce Desce, oh desce, se concentra na batida O resto tu esquece, esquece, esquece Você desce, você desce, você desce, vai! Você desce, você desce, você desce, vai! Você desce, você desce, você desce, vai Loura Closinha Desce, sobe, empina e rebola 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 Até quem não dança aprendeu esse passinho É muito fácil, só empina um pouquinho É muito fácil, só empina um pouquinho Desce, sobe, empina e rebola Desce, sobe, empina e rebola Desce, sobe, empina e rebola Desce, sobe, empine e rebola Até quem não dança aprendeu esse passinho Até quem não dança aprendeu esse passinho É muito fácil, só empina um pouquinho É muito fácil, só empina um pouquinho Desce, sobe, empine e rebola 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 É muito fácil, eu quero ver todo mundo fazendo assim Eu disse, desce, sobe, empine e rebola 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 Eu disse, desce, sobe, empine e rebola 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 Loira classe A! Loira classe A Ao som do paredão, novinha vem dançar Ela desce, ela sobe sem parar Ao som do paredão, novinha vem dançar Ela desce, ela sobe Você tá, senta, senta, sentadinha, senta, senta, sentadinha Você é pra gostoso, novinha, senta, senta, sentadinha, senta, senta, sentadinha Você é pra gostoso, novinha, senta, senta, sentadinha, senta, senta, sentadinha Você é pra gostoso, novinha, senta, senta, sentadinha, senta, senta, sentadinha Você é pra gostoso, novinha Loira, 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 loira classe A Ao som do paredão, novinha vem dançar Ela desce, ela sobe sem parar Ao som do paredão, novinha vem dançar Ela desce, ela sobe Senta, 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 sentadinha Senta, senta, sentadinha Você tá gostoso, novinha Senta, senta, sentadinha Senta, senta, sentadinha Você tá gostoso, novinha Senta, senta, sentadinha Senta, senta, sentadinha Você tá gostoso, novinha Ô, sentadinha, ô, sentadinha Você tá gostoso, novinha Quero ver todas as novinhas, toda sentadinha Você tá gostoso Senta, 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 sentadinha, senta, senta, sentadinha Você é pra gostoso, maninha Senta, senta, sentadinha, senta, sentadinha Você é pra gostoso, maninha Senta, senta, sentadinha, senta, sentadinha Você é pra gostoso, maninha A loidinha tá trazendo uma nova sensação O passinho das novinhas que gostam de paredão É bola com bumbum que perdem a noção Os donos do comando querem ver elas no chão, 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 chão Vai descendo até o chão, 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 chão Remexendo o popozão Chão, 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 chão Vai descendo até o chão, 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 chão Remexendo o popozão Chão, 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 chão Vai descendo até o chão, 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 chão Remexendo o popozão Chão, 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 chão Vai descendo até o chão, 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 chão Remexendo o popozão Com vocês, tropa da brigadeira! A tropa já tá trazendo uma nova sensação O passinho das novinhas que gostam de paredão Rebora o bombom e perde a noção A tropa no comando quer um grande bombom Chão, 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 chão Ela vai até o chão, 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 chão Remexendo o popozão, chão, chão Ela vai até o chão, 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 chão Remexendo vai, vai E chão, 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 chão Ela vai até o chão, 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 chão Remexendo o popozão, chão, chão E ela vai até o chão, chão, chão Aí remexendo o popozão Tropa na brigadeira O comando é dos paredos A loirinha tá trazendo uma nova sensação O passeio das alquinhas que gostam de paredão É bolo com bumbum e perdem a noção Os donos do comando querem ver elas no chão Chão, 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 chão Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Remexendo o propulsão Chão, 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 chão Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Remexendo o propulsão Chão, 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 chão Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Remexendo o propulsão Chão, 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 chão Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Remexendo o propulsão Valeu, roda, classe A estourada Essa é a tropa da brigadeira O comando é dos paredões Se tem paredão ligado, essa via corre pra lá Faz bumbum balançar, faz bumbum balançar Faz bumbum balançar, ela aqui que é gostoso não quer mais parar Faz bumbum balançar, faz bumbum balançar Faz bumbum balançar, ela aqui que é gostoso não quer mais parar Faz bumbum balançar, faz bumbum balançar Faz bumbum balançar, ela aqui que é gostoso não quer mais parar Faz bumbum balançar, faz bumbum balançar Faz bumbum balançar, ela aqui que é gostoso não quer mais parar A moda agora é beber, curtir no paredão Vem as novinhas descendo, batendo o bumbum no chão Desce, sobe, arrocha sem parar Se tem paredão ligado, as novinhas correm pra lá Faz bumbum balançar, faz bumbum balançar Faz bumbum balançar, ela aqui que é gostoso não quer mais parar Faz bumbum balançar, faz bumbum balançar Faz bumbum balançar, ela aqui que é gostoso não quer mais parar Balança, 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 loura, glacia A moda agora é beber coxinha no paredão Veio as novinhas descendo, batendo o bumbum no chão Desce, sobe, arrocha sem parar Se tem paredão legal, das novinhas correm pra lá E faz bumbum balança, faz bumbum balança Faz bumbum balança, ela aqui que é gostoso não quer mais parar Faz bumbum balança, faz bumbum balança Faz bumbum balança, ela aqui que é gostoso não quer mais parar Faz bumbum balança, 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 balança Ela aqui que é gostoso não quer mais parar Faz bumbum balança, faz bumbum balança Faz bumbum balança, ela aqui que é gostoso não quer mais parar Se tem paredão ligado, as novinhas correm pra lá E faz bumbum balança, 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 balança Ela aqui que é gostoso, não quer mais parar Faz bumbum balança, 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 balança Ela aqui que é gostoso, não quer mais parar E faz bumbum balança, faz bumbum balança Faz bumbum balança, ela aqui que é gostoso, não quer mais parar Faz bumbum balança, faz bumbum balança Faz bumbum balança, ela aqui que é gostoso, não quer mais parar Loira, 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 gostia Quando ela tá dançando, eu me enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Quando ela tá dançando, eu me enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Ela empina e bate, empina e bate Empina e bate, que bate, que bate, que bate Ela empina e bate, empina e bate, que bate, que bate, que bate Loira classe A! Eu tô gostando, tô, eu tô querendo Quando vejo esse novinho, meu coração vai fervendo Eu tô gostando, tô, eu tô querendo Quando vejo esse novinho, meu coração vai fervendo Quando ela tá dançando, eu me enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Quando ela tá dançando, eu me enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Ela empina e bate, empina e bate Empina e bate, que bate, que bate, que bate Ela empina e bate, empina e bate Empina e bate, que bate, que bate, que bate Venha todos as novinhas, empinar, com a hora é classe A! Quando ela tá dançando eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Quando ela tá dançando eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Ela empina e bate, empina e bate Ela empina e bate, empina e bate Ela empina e bate, empina e bate Que bate, que bate, que bate Loira, 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 loira classe A No meu jardim particular De Noronha a gente vai eternizar Nas turnas de Natal são alegria Mete onda só riqueza, mais riqueza e maresias De litoral em litoral a mar Eu e você no meu jardim pode voar De litoral em litoral a mar Eu e você no meu jardim pode voar Itacaré é uma brisa legal Morro de São Paulo, sossego total Milhão, se encerra a grande, sol, beleza natural Aqui em Recife nós vamos estar Aracaju vamos vandear E no carnaval em Salvador está vazado De litoral em litoral a mar De litoral em litoral a mar Eu e você no meu jardim pode voar De litoral em litoral a mar Eu e você no meu jardim pode voar De litoral em litoral ao mar Eu e você no meu já tinha um fascicular Camarote VIP ficou pequeno Agora eu tô querendo ir com você pra São Ipê Bozado do direito de gastar Fernando de Noronha a gente vai aterrizar Nas lunas de Natal sou a alegria Mexendo a sua riqueza, mais riqueza e mais dias De litoral em litoral ao mar Eu e você no meu já tinha um fascicular De litoral em litoral ao mar Eu e você no meu já tinha um fascicular De litoral em litoral ao mar Eu e você no meu já tinha um fascicular De litoral em litoral ao mar Eu e você no meu já tinha um fascicular Flora Glacia Flora Glacia Dancinha nova, dancinha do verão Dancinha nova, pipoco do paredão Dancinha nova, dancinha do verão Dancinha nova, pipoco do paredão Ô senta, vai no chão, senta, vai no chão, senta, vai no chão, pipoco do paredão Ô senta, vai no chão, senta, vai no chão, senta, vai no chão, pipoco do paredão Agora Kika vai no chão, ô Kika vai no chão, Kika vai no chão, pipoco do paredão Kika vai no chão, Kika vai no chão, pipoco do paredão Agora senta, vai no chão, ô senta, vai no chão, senta, vai no chão, pipoco do paredão Senta, vai no chão, senta, vai no chão, senta, vai no chão, pipoco do paredão Vem com a loira, vem com a loira, loira classe A Dancinha nova, dancinha do verão, dancinha nova, pipoco do paredão Senta, vai no chão, senta, vai no chão, senta, vai no chão, pipoco do paredão Senta vai no chão, senta vai no chão, senta vai no chão Ficou tudo pareidão, agora quica vai no chão Quero ver todo mundo comigo assim Senta vai no chão, senta vai no chão Ficou tudo pareidão, senta vai no chão Senta, senta, senta vai no chão Ficou tudo pareidão Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de tom, tom, tom Tome, tom, tom, tom Tome, tom, tom, tom Tome, tom, tom, tom Ele pina o bumbum no chão e tom Tome, tom, tom, tom Tome, tom, tom É um tal de tom, tom Tome, tom, tom Tome, tom, tom, tom Ele pina o bumbum no chão e tom Tome, tom, tom Tome, tom Ele pina o bumbum no chão e tom Tô de bobeira em casa, no meu WhatsApp Uma charada chama pra ir pra balada Já tô no clima, vou comer minha Classe A Tudo vai parar não, o bebe tá batendo As novinha sobe, as novinha desce Todo mundo tá fazendo movimento que assim É um tal de tom, tom, tom É limpinho do bumbum no chão e tome Elefino do bumbum no chão e tome Elefino do bumbum no chão e tome E aí E aí E aí E aí